Bom dia, gente! Hoje eu estou começando aqui mais um vídeo desejando um dia bem feliz para vocês e mostrando aqui um pouco das minhas plantas e vou também botar umas sementes hoje. Tem um senhor que está aqui me ajudando, ele está trazendo umas carroças de strum. Eu vou mostrar aqui ele chegando, são os meus ajudantes aqui da horta. Vou mostrar aqui o lugar, no lugar daquele antigo. Estou fazendo um vídeo aqui. Então, eu vou mostrar aqui como é que está essa hipomeia. O sol já está esquentando, já são mais de nove horas. Olha só como ela é bonita. Eu até esqueci da roxa depois que essa começou a nascer, mas eu tenho das duas. A roxa está nascendo por todo canto sem eu precisar plantar, porque onde cai uma semente, nasce e vira um pé. Olha só, gente! Eu estou mais sossegada das borboletas. Eu coloquei ali um ovo, naquela estaquinha ali, no pé de rosa. Eu não sei se é coincidência, uma casca de ovo, mas elas diminuíram o povo. Não sei se é o tempo. Aqui tem mais a casca de ovo. Eu já devia ter feito isso há mais tempo. Então, eu vou aqui na casinha para mostrar as sementinhas que eu vou plantar hoje. Vou fazer novas mudas de girassol. Essa daqui já foi da minha plantação. Foi das que eu plantei aqui. Também vou plantar essa outra aqui. É uma trepadeira que eu encontrei, passei ali numa casa. Encontrei essa trepadeira. Eu não sei o nome, mas tudo indica que seja a clitória. Ela é como um feijãozinho. Ela tem uma vagenzinha. Olha a semente. E ela bota uma flor azul. Muito bonita, muito interessante. E eu vou colocar aqui nesses vasinhos. Já fiz aqui uma plantação de morangos. Esse pé está bem bonito. Os outros estão ali. No descanso. E essa daqui é uma hipomeia roxa, azul. Hipomeia não é... É hipomeia sim. É hipomeia. Aqui eu vou plantar as sementes de girassol. E também quero mostrar... Eu não vou fazer plantando porque demora muito. Eu vou dar uma mostrada ali nas minhas plantas lá na frente. Como é que elas estão. Por enquanto eu estou mostrando aqui na casinha. São as que estão aqui embaixo. Essas daqui estão reservadas. Uma mulher que vai comprar. Mas tem muitas mudinhas aqui. Essa da fumacinha aqui está já... Chegando o dia dela soltar a fumaça. Eu acho que ela já soltou ontem que abriu as florzinhas. Abriu na hora que eu não vi. Olha que bonita. Quero fazer muitas mudas dela. Tem essas daqui. Isso aqui é uma peperômia. E essa aqui também. Isso aqui é a variegada. E o que é aqui está... Está tudo assim. No descanso. Tranquilidade. Aqui eu plantei... Fiz novas mudas ontem. Ainda estão mochinhas. De gailardias. Aqui tem muito cingônio. Tem desse mesclado. E desse somente verde. E por incrível que pareça. Eu acho que eu vou ter um pezinho de manacá. Eu trouxe lá de João Pessoa. Plantei aqui. Junto com esse ervônimo. E está... Olha só. As folhinhas. Eu não quero nem... Me animar muito. Pode ser que não dê certo. Mas é... Para mim é a planta do... Do momento. Dos meus sonhos. Olha o tanto palmeirinhas. Que eu fiz. As mudas. Então eu vou ali mostrar... Como é que está a frente. Porque... Já acrescentei mais... Algumas coisas. Antes eu vou mostrar aqui... Minha rosa do deserto. Como essa está bonita. Todo ano ela fica desse jeito. Essa daqui também está florida. E essa daqui está cheia de... De torenhas. E eu ainda vou tirar para fazer os vasinhos. Não sei se vai dar certo. Porque já está... Ficando madura. Então gente. A vista aqui, ó. Para trás da casa é assim. Tudo aberto. Só não estou gostando mais. Porque a noite... Vem cachorro. E pisa minhas... Minhas plantas. O meu coração. Que está ali... Bonito. As plantas já pegando. Se levantando. E ontem veio um cachorro. Pisou. Pisou tudo em cima. Mas eu vou... Consertar. Então... Eu vou mostrar a vocês aqui. Essa parte. Que eu ainda não tinha falado. Então aqui... É uma parte bem... É ao lado da casa. E que... Eu ainda preciso fazer o calçamento. Vou calçar isso aqui. Acho que vai ser o último... Trabalho que eu vou fazer depois de... Ou talvez o próximo. Então... Isso aqui eu tenho que varrer. Todos os dias. Me cansa. Me cansa muito. Por isso que eu quero fazer. Porque quando eu fizer a calçada lá fora. Então eu vou fazer juntos. Mas... Hoje eu vou mostrar aqui como amanheceu. Verdinho. Tudo verde e florido. E eu já acrescentei aqui também. Um pezinho de manacá. Que é esse aqui. Me deu. Esse. E três... Linhas de dárias. Uma ali. Uma aqui. E a outra... Aqui. E o resto. Tá desse jeito. Tudo florido. Muito bonito. E a chuva nada. E eu gostaria de saber o nome desse cróton. Se é um cróton. Se bota flor. Eu ainda não conhecia. Comprei ele agora. Aqui já botei. Roseiras. É vôno. Tem bastante. Esse canteirinho aqui do pé da parede. Eu já plantei. Eu já plantei esse aqui. Clorofito. E tá nascendo. Aí pomeia por todo canto aqui. Tem clorofito. Tem espada de São Jorge. Tem barro. É... Lácea. Tem esses cactozinhos que eu coloquei. A fileirinha no pé. E quando começa a crescer. Eu... Talvez eu tenha que tirar. E aqui tá tudo muito alegre. E eu não canso de mostrar essa azulzinha. E eu também. Essa semana eu vou trabalhar com ela. Vou tirar um pé que tem lá atrás. Um vaso. Tirar do vaso e multiplicá-lo. Até minha calanchói. Tá ficando linda aqui. Eu quero ver as flores. Eu gosto de flores. Quero ver planta com flores. Acho que até a minha flor de maio vai florir. Eu nunca tive uma flor de maio. Vai ser a primeira vez. E aqui eu vou encerrar meu vídeo. Com essa imagem bonita. Desejando um dia bem feliz. Hoje é sábado. Eu tô me preparando pra ir à feira. E também vou receber visita da minha filha. Que vai chegar hoje à noite. E eu estou muito feliz. Um abraço a todos vocês.